Ô mãe, o papagaio tá pedindo meu biscoito Eu quero Você quer? Eu quero Dê um biscoitinho pra ele Mamãe, posso comer a mora? A mora você pode comer Mamãe, um ovinho frito Ovinho frito você pode comer Mamãe, um M&M's M&M's você não pode comer Mamãe, posso comer hambúrguer? Hambúrguer? Hambúrguer é carboidrato É, mas é melhor do que doce Mas não é hambúrguer doce não, né? Não, né? Não Então hambúrguer você pode comer Ha, 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 ha Ah, 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 ah Tchau